Chuvas no Nordeste, olá amigos, bom dia! Previsão boa hoje, hein? Para o Nordeste Vamos lá, 9 horas da manhã, chuvas Litoral do Rio Grande do Norte até a Bahia Chuvas em Fortaleza, 9 horas da manhã Nós estamos aqui em Fortaleza e hoje pela manhã nós já tivemos Boa chuva na madrugada e agora pela manhã São 7 horas e 14 minutos Tivemos chuvas há poucos momentos aqui em Fortaleza Mas vamos prosseguir 10 da manhã, a chuva se intensifica em Aracaju, Salvador 11, olha aí 11 horas, 12, meio-dia Meio-dia nós vemos uma entrada do litoral para o Agreste e Sertão Já há meio-dia, chuvas no interior do Rio Grande do Norte Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipte e Bahia Olha só, litoral leste com maior liberdade de penetração dessas chuvas para o interior Vamos lá 1 da tarde 2, 3 Olha, 3 da tarde Nós já temos chuvas Bastante chuva aqui no norte da Bahia Rio Grande do Norte Paraíba, Pernambuco Alagoas e Segipte Isso é 3 da tarde 4 da tarde 5 E aí vem, olha só Atenção Paraíba, região de Patos, Sertão de Patos Atenção Rio Grande do Norte, Sertão do Ceridó Previsão de chuvas 5 da tarde hoje Norte do Piauí Divisa aqui do centro do Ceará com Piauí também E Bahia continua Um pouquinho aqui ao norte do Maranhão Vamos lá 5 da tarde 6, olha aí E aí o destaque do Rio Grande do Norte, olha só Bastante chuvas aqui no Ceridó Do Rio Grande do Norte Caicó, Jucurutu, por aí vai Região de Patos também Chuvas no Ceará, no Piauí E na Bahia, olha só Isso, 6 da noite 7 da noite Atenção Paraíba Atenção Rio Grande do Norte Chuvas no Ceridó do Rio Grande do Norte E no Oeste, Patigua Chuvas no Sertão da Paraíba Se dirigindo para o interior Vamos lá Isso, 7 da noite 8 da noite, olha só Boas chuvas Rio Grande do Norte, Paraíba Esta é a previsão Continuam chuvas na região de Aracaju e Salvador Norte do Piauí e Ceará Hoje Quarta-feira 7 de junho 8 da noite 9 da noite Todo o Oeste, Patigua Com chuva Alto Sertão Paraibano 10 da noite Continua Chuva no Sertão Paraibano Alto Oeste, Patigua Entrando para o Ceará Chuvas no interior da Bahia No litoral Norte do Piauí e Maranhão Chuvas Isso, 10 da noite De hoje Quarta-feira 11 da noite Meia-noite Virada De quarta para o feriado De quinta-feira Corpus Christi Chuvas na Bahia Recife Saindo do Rio Grande do Norte Tiganal-Ceará Alto Oeste Desculpa Alto Sertão Paraibano Norte do Piauí E Maranhão 1 da manhã 2 3 Muita chuva na região de Recife Região central do Ceará E Salvador Norte do Maranhão Um pouquinho de Piauí 4 da manhã 5 6 Olha aí Muita chuva na região do Litoral Litoral Pernambucano Região de Salvador Recôncavo Baiana Entrando para O Sertão 7 da manhã 8 9 9 da manhã Já desta Quinta-feira Feriado de Corpus Christi Chuvas Litoral Do Pernambuco Um pouco Um pouco aqui no Maceió Nas Alagoas E bastante chuva aqui na região do Salvador Todo o litoral praticamente da Bahia Curta o nosso vídeo Se inscreva no canal Compartilhe e comente Um forte abraço a todos Esperamos que esta quarta-feira Traga muitas chuvas Para o sertão do Rio Grande do Norte Paraíba Da Bahia Alagoas Segipe Pernambuco Ceará Piauí E Maranhão Forte abraço a todos E até o nosso próximo encontro Tchau